Olha só, a gente fala de uma notícia agora bastante chocante até, porque um bebê, um recém-nascido, foi encontrado ontem à tarde em um banheiro da rodoviária de Rolândia. Essa criança ainda estava em segundo a polícia, com o corpinho bastante sujo e ainda com o cordão umbilical. Foi encontrado por uma mulher que encaminhou, que chamou a polícia para ver essa situação e esse bebê foi encaminhado para um abrigo pelo conselho tutelar. Ele recebeu atendimento no hospital antes disso, passa bem por enquanto. Agora está nesse abrigo, não foi informado ainda se é uma menina ou se é um menino e a polícia pede ajuda de alguém que tenha informação, se viu alguma mulher entrando no banheiro, alguma mãe que tenha dado à luz recentemente, que avise a polícia, ajude a encontrar a pessoa que abandonou essa criança. O telefone é o 181 para ajudar a polícia com qualquer tipo de informação. Se você estava na rodoviária de Rolândia ontem, se alguém que você conhece estava, ligue para essa pessoa, avise essa pessoa, porque a polícia quer muita informação para encontrar a família desse pequeno. Pois é, Cátria. Eu quero o seguinte, são 7h28. 181 é para identificar a mãe. Mas não é necessariamente para mandar a mãe para a cadeia. Eu quero que fique claro isso. Porque o mais importante do que isso é garantir que o filho tenha, de fato, o acompanhamento da própria mãe. Porque uma mãe pode fazer um negócio desse e abandonar o filho por vários motivos. E um dos motivos, que inclusive já está cientificamente comprovado, é em virtude da depressão pós-parto. Essa depressão pós-parto não tem absolutamente nada a ver com a vontade da mulher. É um problema hormonal que acontece depois do parto, em que a mulher tem uma alteração significativa na produção de hormônios, em virtude da saída do bebê de dentro do útero, e que altera em muito o estado emocional. Uma mãe pode fazer um negócio desses completamente fora do seu estado normal de raciocínio, alterada pelo estado hormonal. E mais tarde, isso pode ser reestabelecido e voltar à normalidade. Então, assim, o objetivo é de identificar, lógico, apurar responsabilidades, mas talvez de dar mais uma chance desse bebê ter a mãe biológica por perto. Então, ajude a polícia. 7h29. E ó, uma dica, não jogue pedras, não atire pedras, porque isso é mais comum do que a gente imagina. Tem mãe que abandona, tem mãe que mata, e muitas outras coisas.